A reforma está sendo feita pela administração municipal. Equipes da Secretaria de Viação e Obras trabalham na manutenção e ampliação dos banheiros, vestiários, cabines de imprensa, arquibancadas e recuperação do gramado. A decisão de investir para que o nosso torcedor, o munícipe tenha mais conforto, mais tranquilidade e segurança para assistir o nosso União, buscar aí quem sabe o campeonato estadual. Toda a preparação do estádio é porque o União é o único time do sudoeste na elite do futebol do Paraná. Este ano, o time beltronense vai disputar a primeira divisão do paranaense. E o primeiro compromisso do torcedor com o Clube Esportivo União já é no próximo dia 18, aqui no estádio Anilado, em Francisco Beltrão, em que a equipe beltronense enfrenta o Atlético Paranaense. A disputa promete ser dura, pois o time da capital é o atual campeão paranaense. Agora, a administração municipal e o time esperam que os torcedores façam sua parte e compareçam nos jogos. Nós iremos engrandecer mais ainda a nossa equipe, também reforçando o município de Francisco Beltrão a nível de estado. Então, esperamos a presença maciça do torcedor do União, principalmente neste dia 18, na estreia do Campeonato Paranaense de Futebol.